Às vezes os terapeutas me dizem que é quase impossível você ter clientes de terapia holística numa cidade onde as pessoas não sabem o que é terapia holística ou numa cidade muito pequena. Aí eu te pergunto, o que você considera como cidade pequena? Aqui, Gramado, Canela, se a gente for juntar as duas cidades deve dar uns 80 mil habitantes mais ou menos. Até não sei, tem que pesquisar mais sobre esse dado para ter precisão. Na época que eu tinha o meu espaço holístico, eu sempre procurava me atualizar sobre isso porque eu queria saber o potencial que tinha essa cidade. Na minha visão, na minha opinião, sempre há lugar para você se consagrar e para você começar um trabalho e realmente fazer um trabalho de excelência. E eu vou te explicar porquê nesse vídeo. Em Canela, na época que eu abri o espaço, tinha aproximadamente 35 mil habitantes e Gramado um pouco menos. Eu falo Gramado e Canela meio junto porque são cidades que têm 7 quilômetros de diferença. E tinha muitas pessoas de Gramado que eram meus consultantes, então eu sempre procurava somar. Mas talvez você deve estar pensando aí, tá, Kátia, mas aqui a gente não tem cidades muito grandes ou cidades maiores, né, onde eu possa aumentar o potencial de número de público. Só que tem uma grande verdade que eu preciso revelar aqui para você e um paradigma mesmo, uma crença que você tem muitas vezes que é, não é bem, é uma crença, mas é mais uma fuga. Imaginem, na cidade de Canela, na época que eu atendia, existiam 35 mil habitantes, certo? Como que eu, sozinha, teria potencial de atender 35 mil pessoas? Mas, Kátia, nem todo mundo quer fazer terapia holística. Tá, mas você acredita que a terapia holística pode ajudar todo mundo? Que visão que você tem sobre isso? Olha o pensamento de escassez que a gente já tem ao se projetar para a nossa realidade. Se você já coloca esse empecilho, você mal começou a atender, ou você começou numa cidade pequena, ou daqui a pouco você se mudou numa cidade pequena, e você olha para o potencial de 10, 20, 30 mil habitantes e acha pouco, é porque você precisa urgentemente começar mudando seu mindset que as coisas não vão bem para você. Se você começar a pensar com um pensamento de abundância, começar a olhar para isso como uma possibilidade, onde, ok, a minha cidade é pequena, mas eu vou começar nessa cidade e talvez eu expanda para as outras cidades. Então, como iniciar numa cidade pequena? Como fazer o seu nome numa cidade pequena? Eu vejo que, às vezes, a possibilidade ainda é mais, não digo que é melhor, mas é mais acessível. Essa era a palavra que eu estava buscando. Do que você começar numa cidade muito grande, porque normalmente numa cidade muito grande tem muito mais profissionais também atuando. E numa cidade pequena onde é só você, olha o número de possibilidades que existem para você. Quando eu comecei, não tinha muito terapeuta em canela, mas já tinha terapeutas em canela, pessoas renomadas de muito mais tempo do que eu. E eu nunca tive problema de agenda vazia. Não posso dizer que eu passava uma semana sem atender. Talvez lá no início, eu não lembro, não tem esses dados aqui para te dizer, mas lá no início eu tinha poucos clientes, mas eu sempre tinha atendimento toda semana. Porque eu criei na minha cabeça esse conceito, essa crença de que não importa o número de pessoas ou habitantes da minha cidade, eu quero ter clientes sempre e eu vou em busca disso. Às vezes, isso é uma desculpa que você está dando para você para não fazer nada a respeito do assunto. Então, começa pensando. Esse é o primeiro grande passo, você precisa ajustar o seu mindset. A sua mente tem que acreditar que é possível você ter clientes em uma cidade pequena. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai para as ações. Porque se você for para as ações sem acreditar que isso é possível, isso não vai ser possível. A sua realidade é construída através do que você acredita. Se você acredita que você não tem potencial e que a sua cidade não tem potencial, não vai dar certo. Não há o que vai fazer dar certo. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa acreditar e colocar na sua cabecinha aí que sim, você é capaz de atender clientes em uma cidade pequena. Esse é o primeiro passo. E que todo mundo precisa de terapia holística. Na minha opinião, todo mundo precisa de terapia holística. Então, você tem o potencial do exato número de habitantes da sua cidade. Como eu tinha 35 mil habitantes. Eu tinha 35 mil pessoas para atender. Por isso, eu não conseguiria dar conta de atender 35 mil pessoas. Eu nunca contei na minha carreira de atendimentos presenciais quantos clientes eu atendi. Mas eu sei que foram milhares de pessoas. Porque toda semana eu tinha atendimento. Atendi por cerca de 6 a 7 anos, eu acho. Não, 8 anos mais ou menos eu atendi presencialmente. Então, eu tinha um potencial gigante. Ainda me esperando. Por isso, para a gente começar e realmente você ter condições de atender em uma cidade pequena, você tem que começar pensando grande. Pensando que você é capaz de atender pessoas todos os dias. Esse é o primeiro passo. Você se trabalhar internamente e acreditar, dizer para você mesmo. Ei, eu sou capaz de ter clientes todos os dias, independente da cidade que eu atuo. Se realmente você analisar, avaliar os dados, for em busca de dados e fatos que comprovem que a sua cidade não tem potencial para isso, aí a sua segunda ação é ir para uma cidade vizinha. Só que para você me dizer, Cátia, a minha cidade não tem potencial para eu atender, você tem que me trazer dados e fatos. Você vai ter que pesquisar na sua cidade, nos órgãos de saúde, com psicólogos, com psiquiatras, com profissionais dessa área, da área que a gente atua, que realmente não tem potencial, que tem pouco cliente, que as pessoas não estão doentes, que você não vai fazer nada pela sua cidade. Aí você está me provando 100% que realmente não tem potencial. Mas achar que não tem potencial, não dá, gente. Não dá. Ah, mas eu acho que na minha cidade... Ah, mas é que eu nunca atendi na minha cidade, eu não tenho cliente. Tá, mas que ações que você fez para buscar seu cliente? Onde você foi buscar o seu cliente? O que você fez? Você já se assumiu? Você já falou para as pessoas que você atende como terapeuta holístico? Você já organizou uma palestra, um evento para explicar para as pessoas o que é o seu trabalho? Você já tem um local legal para atender? Você já levou as pessoas para fazer trabalhos onde elas possam conhecer? Você pode começar a fazer encontros de meditação, mini palestras, chá com as amigas, promover o seu trabalho. Você tem que fazer ações que mostrem que você é terapeuta. Só dizer que você não tem cliente, para mim, não é o suficiente também. Você não está me provando com dados e fatos que você não tem potencial para atender pessoas na cidade pequena. Tá entendendo onde eu quero chegar com esse raciocínio todo? Não adianta nada você ficar no achômetro. Você tem que saber que realmente isso é uma realidade. E se é, você vai ter que procurar cidades vizinhas para começar o seu trabalho. Mas não dá para desistir. Só porque você acha que a cidade não tem potencial. Quando a cidade tem uma crença muito religiosa enraizada, as pessoas não conseguem compreender o que é terapia holística, o que você tem que fazer? Ações que possam mostrar para as pessoas o que é o seu trabalho. Então, eu vi muitos terapeutas já promovendo palestra, falando... Você não vai falar de terapia holística, você vai falar assuntos que envolvam as pessoas. Quais são os índices de dores, doenças e problemas maiores na sua cidade? Promova eventos falando sobre isso. Por exemplo, na minha cidade tem um alto índice de depressão. Eu já fui investigar nos órgãos de saúde, já falei com profissionais e eu sei que tem um índice alto de depressão. Ok? Promova um evento falando como o seu trabalho pode ajudar as pessoas a amenizar os efeitos da depressão. Você não vai dizer que acaba com os efeitos, porque para acabar a pessoa tem que fazer um tratamento. Mas você pode falar de assuntos, sete passos para você se sentir motivado e reduzir os efeitos da depressão na sua vida. Cinco hábitos de pessoas que curaram a depressão. Entende isso? Aí você vai construir eventos, pequenos eventos, grandes eventos. Aí você vê o que você quer fazer, o que você pode fazer. Que mostre para as pessoas o que é o seu trabalho. É assim que as pessoas que entram nas cidades pequenas e com crença religiosa mudam os paradigmas das pessoas. Porque sabe por que as pessoas não vão consultar com você quando elas têm crença religiosa? Porque elas acham que terapia holística é igual religião e que é pecado elas irem até você. Mas é porque ela não conhece o seu trabalho. Você não expõe para ela o que você faz de fato. Quando você fala para a pessoa realmente o que você faz e ela entende o que é o seu trabalho, ela vê que não tem cunho religioso, que você não é espírita, que você não é um bandista, que você não tem vínculo religioso. Embora você possa ter, dentro da terapia holística, você não tem que demonstrar para as pessoas que você tem uma religião. Porque como terapeuta a gente tem que atender todo mundo, de qualquer religião, de qualquer crença. Eu atendi pessoas, eu tive experiência de atender pessoas que já tinham se prostituído, eu atendi homossexuais, eu atendi pessoas das mais variadas crenças e religiões, só que eu nunca me posicionei para nada. Por quê? Porque eu tenho que estar ali para ajudar as pessoas que estão ali comigo. Eu tive colegas terapeutas que atenderam pessoas que tinham matado outras pessoas, que eram assassinos. E você não pode julgar, você tem que ajudar a pessoa a reconstruir a identidade dela, o amor próprio dela, ela se ajudar e mudar a vida dela de acordo com o que ela precisa. Você não tem que julgar ou achar que isso ou aquilo. Tudo que você acha, você tem que buscar informação que realmente prove que isso é real. Senão, você tem que mudar a perspectiva. Então, todo o processo começa aqui, no seu mindset. O que você quer? Você quer agenda cheia? Quanto é agenda cheia para você? Para uns é 10, para outros é 20, para outros é 30, para outros é 5 atendimentos por mês. Você vai construir a imagem daquilo que você deseja. A partir disso, você vai fazer ações que vão te levar a realmente ter essa realidade. Mas pare de acreditar que porque você tem ou está numa cidade pequena, você não tem potencial. Isso normalmente é crença limitante, não é a realidade. A não ser que você me prove através de dados e fatos que isso é real, até então que você está me dizendo eu não acredito. Você tem que buscar referência, tem que buscar informação, tem que olhar para a sua realidade e realmente validar aquilo que você está dizendo. Se você não tem validação da sua informação, faça ações que façam as pessoas virem até você. Elas precisam te conhecer, elas precisam quebrar essa barreira, esse paradigma que elas têm de que você é religioso ou que você se opõe à religião dela. Não! Você tem que mostrar que você é neutro, você atende todo mundo e você ajuda todo mundo que precisa de ajuda. Ponto! Esse é o ponto, tá? Mesmo que você é fora da terapia, tenha a sua religião, tenha a sua crença, siga o seu caminho, dentro do consultório não existe crença ou religião que faça as pessoas não virem. Dá para atender todo mundo, dá para ajudar todo mundo que o nosso trabalho é de terapia e também espiritualidade. Mas nesse caso a espiritualidade é ajudar a pessoa no seu estado de espírito, na elevação do seu estado de espírito e não de ser religioso. Tá bom? Beleza? Mas, para finalizar esse vídeo, então vou deixar esse exercício para você fazer. Quero que você avalie os pontos que fazem você acreditar que a sua cidade não tem potencial. Se ela realmente não tem, aí você vai em busca das cidades vizinhas. Mas a grande questão é, não desista, não largue, tenha persistência, tenha força de vontade, tenha disposição. Há potencial em todos os lugares do mundo, na minha visão, na minha opinião. Todo mundo precisa de terapia holística. Basta que você abra o leque de possibilidades para você, que você vai encontrar as pessoas que vão vir até você, fazer os atendimentos, receber a ajuda que você tem para dar e melhorar a vida delas. Tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.